oi gente hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você faz para instalar uma torneira no seu quintal no seu jardim da forma correta e qualquer pessoa pode fazer uma dona de casa uma pessoa que nunca fez com certeza vai conseguir fazer com bastante facilidade então o primeiro passo a torneira nova que você vai colocar e aqui tem um segredinho que às vezes muita gente não sabe a mas essa torneira é de meia ou ela é de 3 quartos na verdade é o seguinte você precisa antes de tudo saber se o seu joelho ele é de meia ou de 3 quartos essa torneira de meia então se vocês perceberem ela não dá certo aqui nesse cotovelo no joelho né então o que a gente vai precisar fazer usar um adaptador para transformar essa torneira em 3 quartos pra só assim a gente conseguir instalar ela na parede ok então vamos lá vamos começar a começar a instalação começando removendo a torneira antiga e aí a gente vai começar passando a fita veda rosca né o teflon a fita veda rosca que o pessoal fala aí mais conhecido como branquinho ou teflon uma dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte muita gente na hora de passar o veda rosca isso enrosca na mão e dá um maior trabalhão no dedo e tal né uma dica gente pegou o veda rosca novo tira ele da embalagem e passa um pouquinho o isqueiro nas extremidades aqui ó vai de um lado e vai do outro essa aqui já é usada essa minha que já é usada então ela provavelmente pode dar uma enroscadinha também mas quando for uma nova faz isso que você acaba usando o carretel inteirinho do veda rosca vai dar certo para você usar várias vezes beleza vamos pegar aqui o adaptador de 3 quartos para meia vão passar o veda rosca segurou aqui com uma mão com a outra aqui ó vai passando uma volta duas voltas três voltas quatro cinco seis sete oito nove dez esticou e legal beleza então colocou o veda rosca aqui e deu uma enroladinha uma apertadinha nele um caprichinho para deixar ele bonitinho tal uma outra dica que eu dou para todo mundo e eu faço isso muitas vezes quando é torneira do jardim é colocar uma gotinha de cola muito pouquinho não precisa ser muita coisa então enxuga bem o local onde vai colocar pega um paninho limpinho aí ou sequinho enxuga põe uma gotinha um pouquinho de cola na rosca opa aí um pouquinho de cola tá vendo uma gotinha aqui de cola e aí você aplica ele no T com ajuda de um alicate você pode fazer o aperto ou com ajuda de um alicate de pressão por exemplo sem por muita pressão você consegue dando torque e chegando ele na posição que você quer tem legal adaptador no local o que que eu faço agora agora a gente vai pegar a torneira vamos pegar torneira colocar o acabamento a gente não esquece de colocar o acabamento e novamente vamos colocar o teflon vamos para mais uma dica gente o veda rosca tem que ser colocado no sentido da rosca como que eu pode ser isso pega torneira fica de frente para ela você vai virar olha só dá para ver aqui torneira no sentido horário ou melhor sentido anti-horário sentido anti-horário sentido anti-horário sentido anti-horário isso aquele toquezinho que eu disse para vocês uma gotinha de cola e vamos fazer o torque da torneira começou a ficar dura mais um pouquinho mais uma forcinha e mais uma voltinha colocou ela na posição torneira instalada acabamento no local beleza é assim que a gente instala uma torneira fácil prático todo mundo consegue fazer a jóia espero que tenham gostado até a próxima até o próximo vídeo se inscreve no nosso canal se você gostou do nosso conteúdo ou conhece alguém que vai gostar desse conteúdo compartilha nosso vídeo segue nosso canal dá uma força para gente tá joia abraço até a próxima